Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês umas plantinhas que eu ganhei, que são muito bonitas, mas que eu não cultivo muito, não são suculentas. Porém, eu vou mostrar suculentas pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês as suculentas molhadinhas de sulfato de cobre. Até hoje, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque na previsão eu sempre costumo olhar a previsão do tempo. E aí, acabou que eu vi lá dia nublado, ia ser um dia nublado. E parece que vai dar sol, sabe aquele mormacinho? E eu passei sulfato de cobre e eu tô com o coração na mão por talvez as plantinhas queimarem. Eu tô até pensando, depois do vídeo, passar uma mangueirada de água pra poder lavar as plantinhas, porque Deus que me livre queimar as plantas, né? Porque a gente sabe que o sulfato de cobre, o enxofre e também inseticidas. Se você passar em horários quentes e o sol bater ali na sua plantinha, elas vão queimar. Então, eu tô hoje assim com o coração na mão por causa disso. Tirei algumas plantinhas de lá, né? De lá da frente. Porque, como vocês sabem, eu levei plantinhas daqui pra lá e agora eu tô trazendo pra cá de volta aos pouquinhos. Então, essas que estão aqui na bandejinha, elas estão a salvo. Então, depois eu vou até dar uma olhadinha lá, ver se o sulfato de cobre já secou. Então, um conselho. Faça aplicação de qualquer produto nas suas plantinhas no final do dia, quando o sol já se pôs, né? Que daí não corre risco de você queimar sua planta. E assim, dá uma leve pulverizada, não precisa dar banho. Eu costumo dar banho, assim, na plantinha ou de inseticida ou de qualquer remédio aí, fungicida também, quando a planta tá doente. Aí eu dou um banho por baixo das folhas, por cima, pra poder tratar ela. E aí, refugio. Já cheguei a colocar, principalmente no verão, plantinhas dentro do banheiro, pra não pegar o mormaço, quando eu estou fazendo tratamento nelas. Principalmente com fungicida, que daí eu dou um banho por baixo, por cima, eu encharco a plantinha pra poder salvar. Eu faço de tudo pra salvar, mas se não salvou, não tem o que fazer, né? E também, essas plantinhas que eu ganhei, são plantinhas que eu ganhei que foi de uma pessoa que faleceu da família. E aí, acabei ganhando. Aí eu vou cuidar, vou replantar. No outro dia, eu vou mostrar pra vocês replantadinha. Até porque eu tenho substrato aqui pra suculenta, mas não pra orquídea. E tem uma orquídea ali muito, muito linda, assim, com uma florzinha roxa. Ainda falei, posso levar essa daqui? Aí a pessoa, pode, pode, leva tudo que você quiser. Mas é que eu não tenho lugar mais aqui. Eu tenho muito espaço no meu quintal, no meu jardim. No quintal até que não tem tanto. Mas no jardim, assim, eu tenho bastante espaço pra ter plantinhas. Porém, eu não dou conta mais, eu não tô dando conta mais de estar cuidando, assim, dando aquela atenção especial pra cada uma das plantinhas, sabe? Então, se torna complicado se você ter muita planta, assim, e não conseguir cuidar, né? Então, essas eu peguei mesmo, porque como aqui chove bastante, então, elas vão ficar lá pertinho de um chaxim que eu tenho. E então, eu vou arrumar um lugarzinho pra elas, bem legal, pra sempre que tá tomando chuva, e local bem iluminado, sem sol direto. E aí, é, diminui um pouco o meu trabalho no cuidado, no cuidado com essas plantinhas. E é tão triste, né, gente? Uma das coisas, assim, que me faz refletir é que quando a pessoa, é uma pessoa, assim, que é colecionadora, seja lá de qualquer planta que for, se você faz uma horta, a horta fica lá abandonada, como eu vi, é, começa a nascer capim, ninguém mais cuida, né? Porque é só aquela pessoa que gosta de planta. Por exemplo, aqui, só eu que gosto das plantas, ninguém mais gosta. Então, se eu partisse, com certeza todas as plantinhas aqui iam ter que ser doadas, vendidas, né? Até brinquei com meu marido falando, é, faz o seguinte, se eu morrer, tu pega e vende e compra o caixão. Eu acho que dá, né, gente? Brincando, brincando, eu tô brincando, mas é uma coisa, assim, muito triste. Eu fico chateada, porque até os animaizinhos de estimação têm que ser doados, né, pra alguém que vai cuidar. Então, é triste quando uma pessoa parte e deixa suas coisas ali. Então, é, eu quero até deixar uma reflexão aqui pra vocês, do apego às coisas que a gente tem. Eu perdi duas pessoas, num tanto assim de dois anos, que uma eu não tinha, não tinha muito contato, mas a outra eu tinha bastante contato, assim, eu amava muito. E sempre que eu lembro dessa pessoa, assim, eu fico, assim, me dá aquela saudade, sabe? Eu não choro mais, porque eu sei que tá lá com o Senhor. Ai, desculpa. Mas, assim, é tão triste, né? A gente tá perdendo um ente querido. Então, por mais que, às vezes, a pessoa deixe coisas aqui na Terra, como a gente também vai deixar coisas aqui na Terra, eu acho que a gente tem que se apegar com Deus, né, e não se apegar tanto às coisas daqui, principalmente às coisas materiais, porque tudo passa, inclusive a gente, a gente também passa. E uma coisa que me deixou, assim, bastante fortalecida foi a minha fé em Jesus. Eu já falei pra vocês, né, Ele me resgatou, Ele me salvou. Então, Ele me dá essa fé e essa certeza de que um dia eu vou ver os meus entes queridos que partiram. Então, acho que o recadinho de hoje é não se apegar às coisas daqui, por mais que a gente ame. Até porque, na minha fé, isso se torna idolatria, né? Seja lá com plantas, com animais, com filhos, né, com parentes que a gente ama muito. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não estar idolatrando, seja lá o que for. Porque quanto mais apegado a gente for naquilo, mais complicado vai ser quando a gente perde. E um dia, é fato, do jeito que a gente veio, a gente não teve controle, a gente não pediu pra vir a esse mundo. E é fato que a gente vai partir dele. Então, eu acho que a gente tem que lutar, principalmente num caso de doença, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer o tratamento. Porém, se Deus encerrar a nossa vida aqui, que ela seja de uma forma leve, não desesperada. Então, a minha fé em Jesus me deixa mais calma nessa questão. De não estar se apegando tanto às coisas que eu tenho aqui, mas sabendo que enquanto eu estou aqui, eu tô tentando fazer o meu melhor. Então, recadinho dado, vamos lá ver as plantinhas que eu quero mostrar pra vocês, que eu ganhei. E deixa aí o seu recadinho. Se você gostar desse tipo de vídeo, assim, de bate-papo, deixa aqui embaixo nos comentários, que daí eu quero saber de você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de se inscrever e também deixar seu like, tá bom? E vamos lá ver as plantinhas novas que eu ganhei e que com certeza eu vou cuidar com muito carinho. Aqui tá a orquídea que eu ganhei. Aí, eu trouxe esse vazinho, até a pessoa falou, pode levar. E aí, eu vou lavar esse vazinho aqui, vou tirar essas mudinhas aqui, ó. E vou replantar estas com essas aqui todas, que essa daqui tá precisando de um carinho. Olha a flor, que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Olha só. Deixa eu aproximar bem. Nossa, é muito, muito linda. Quando eu vi, falei, posso levar esse vazinho? Ah, claro que pode, leva, pode levar. Ah, então, hoje eu vou... É... Lavar esse vazinho aqui, que é próprio pra orquídea de... De barro. Ele tá bem cheio de limo. Tudo aqui cria limo. Igual aqui, ó, gente. Eu tenho até que raspar esse limo, limpar aqui. E aí, eu vou replantar essa menina linda aqui, ó. Olha só que fofa. Aí, a outra tá lá no jardim. E aí, deixa eu mostrar o meu plectrantos como que tá bonitão. Olha só. E até deve ter sobrado algumas batatinhas aqui do meu lírio do Amazonas, que ele começou a nascer de novo. Uma lagarta comeu ele todinho. Aí, agora, tem que ficar de olho, assim, ó, no verso das folhas, porque aqui tá meio comido também, ó. Pra ver se não vai dar mais lagarta. E vê se eu vejo o flor dele, né? Ali tem um bruto também. Aí, quando eu fui lá, eu vi essa suculentinha aqui. Tava lá largada na chuva, tá super encharcada. Aí, eu acho que no próximo vídeo, a gente vai fazer o replante dela. Ela tá num substrato muito compacto. Depois, eu vou mostrar pra vocês. Tá ruim de eu focar isso aqui? Aqui. Aqui vocês conseguem ver. Dei um banhozinho de sulfato de cobre nela. Parece que ela é gigante. Até a pessoa falou, eu acho que essa daqui é gigante. Aí, eu não sei se eu vou fazer a poda, eu acho que eu vou fazer, porque ela tá meio estioladinha. Então, quando eu vi essa plantinha, eu pensei, ai, posso levar? Pode, claro que pode. Aí, eu já trouxe pra cá. E aí, as outras estão lá no jardim. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho das plantinhas aqui, antes da gente ir lá pro jardim. Olha só que lindeza que tá o tricodiadema denso, depois da gente ter feito o replante. Tá bem fofo, né? Deixa eu mostrar esse vazinho aqui, ó. Que esse daqui tem uma lula com querência. Olha aqui, ó. Muito fofa. Ó, essa é a identificação dela. E tem uma leopoldina aqui. Olha que fofo. Aqui, esse vazinho aqui, eu coloquei várias mudinhas aqui. Aqui tá com a minha... Deixa eu lembrar o nome dela. Ai, vou deixar no... Eu acho que é Bluebird. Ai, eu não tô lembrada do nome dessa plantinha. Eu tenho que colocar a plaquinha aqui de volta. Olha só quem tá dando flor. Linda, né? E a outra plantinha é essa daqui, ó. Olha que invasão. E ela tá cheia de haste floral. Olha ali, ó. Quando ela der essas florzinhas... Olha aqui, ó. Ó as hastes florais, ó. Quando ela der as hastes florais, quando ela abrir as flores, aí eu mostro pra vocês. Tão linda, olha só. Mas ela não vai ficar aqui, não. Porque aqui bate muito sol nela. Né, Luque? Bate muito sol e vai se apegar a nossa menina. Né, Max? Hein, Max? Hum? Lindão. Aqui eu tenho que organizar as minhas plantinhas. Porque eu já tô começando a tirar, né? Várias plantinhas daqui. Olha que bonitinho que ficou esse daqui. Eu coloquei uma pedra aqui no meu cacto, pra ele se segurar. Bem direitinho pra... Porque ele tava caindo, ele tombou. Então, o cacto, quando toma muita chuva, acaba amolecendo. Ele ainda não chegou a apodrecer. Ainda bem, né? Mas, eu vou proteger um pouquinho mais alguns cactos aqui. Principalmente os que eu gosto mais. Olha só que lindo esse daqui. Esse daqui é um Astrofitum miriostigma. E olha só que cumpridão que tá esse aqui. Esse aqui é o Matudi. Olha só. Olha que comprido, que indecente. Esse branquinho aqui é lindo. É um dos meus favoritos. Eu acho muito, muito lindo cactinho assim. Uma plantinha que acabou queimando foi essa daqui, ó. Olha só. Aí, ela tomou um banho de chuva. Mas, eu vou ter que tirar, porque essa daqui não tão legal. Essas plantinhas aqui. Olha que linda que tá a minha súpia. Aí, futuramente, eu dou atualização pra vocês falando mais dessas plantinhas aqui. Dessa daqui, eu acho que já até tem vídeo no canal. Aqui é minha melaco, ó. Olha aqui que linda. Muito fofa, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Max já até tá ali, ó. E falar sobre esse vaso aqui, ó. Que esse vaso aqui, no dia que eu fiz o replante, eu até esqueci de falar pra vocês. Mas, eu respondi nos comentários pra quem teve essa dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tô sempre respondendo, tá bom? Nesse caso aqui, a terra, tinha algumas plantas que estavam com coxonilha de raiz. Aí, eu fiz a poda. Mas, mesmo assim, eu aproveitei a terra. Então, eu acabo, na hora do replante, na maioria das vezes, eu faço o seguinte. Eu coloco o diazitope, que é um pozinho, e eu misturo na terra e replanto. Se é pouco substrato, eu passo no forno e reaproveito. Aí, mata todas as coxonilhas, inclusive nematóide. Mas, eu prefiro passar o meu substrato no forno, só quando tem coxonilha. Raras vezes, né, que eu já falei pra vocês, que eu reaproveito substrato com nematóide, com o provérmio e o provermin. Então, nesse caso aqui, como tinha coxonilha, eu acabei esquecendo de colocar o diazitope, que é em pó. É fácil de tá misturando na hora. E eu acabei esquecendo. Fiz o replante, só que agora elas já estão peguinhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ai, essa daqui não tá. Ai, tá fora da... tá fora da terra. Ai, vou ter que dar um jeito aqui. Tá fora da terra, mas várias estão pegas. Ó, a Mona Lisa aqui, ó. Já tá pega. Ó, aqui tá pega. Então, eu vou fazer uma rega. Eu já fiz, e vou fazer mais rega com o diazitope. Que é uma coisa bem fácil, mistura ali no balde e joga aqui. Super facinho de fazer. E aqui eu vou ter que pegar uma colher depois e colocar ela bem enterradinha na terra. Então, é isso que geralmente eu faço com terra que tem coxonilha. Eu, se o vaso é pequeno, eu reaproveito, coloco no forno, no micro-ondas. E dependendo da quantidade, eu torro ele lá, sabe? E deixo esfriar e reaproveito. Mas no caso aqui, esse vaso aqui tem mais ou menos, eu acho que uns 50 litros. Ele é muito grandão. Tira a bunda aí, ô Max. Ah, então, tem muita terra pra passar no forno, né? Então, o indicado mais é você passar, misturar terra de diatomácia. É legal tá misturando a terra de diatomácia. Tem uma outra alga aí que tá entrando na moda também, que daí é uma... Eu acho que também serve pra coxonilha. Se eu não me engano, é a alga de litotânio. Se eu não me engano. Eu vou deixar o nome dela aí na tela. Então, tem várias novidades aí. Eu sou do bom e velho inseticida. Então, eu acabo misturando o diatom top. E eu vou mostrar a embalagem pra vocês agora aí. Pra vocês saberem qual é o produto que eu uso aqui. Então, era isso. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Independente do que for o nosso hobby. O que for que a gente ter e acabar perdendo. A gente tem que aceitar com fé em Deus, né? Principalmente quando a gente perde um ente querido. Que a gente, um dia a gente vai se reencontrar, né? Pelo menos é essa a minha fé. Obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. E é hora de deixar o focinho do like aqui, ó. Pra finalizar o vídeo. Sai, música. Tem que te dar um banho, né, meu amor? Hum, meu velhinho gostoso. Tadinho, meu velhinho gostoso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.